Bem-vindos a este vídeo no qual trataremos do problema que está indicado no título Como excitar o processo em pontos de operação específicos Essa é uma necessidade que nós sentiremos ao longo do curso e muitas vezes eu falo de ok, vamos citar o sistema em determinado ponto de operação e as pessoas não entendem exatamente o que eu quero dizer Então nesse vídeo nós vamos devagarinho mostrar o que significa isso porque ainda que nós faremos isso do ponto de vista de simulação ao fazermos testes em processos em plantas nós precisamos saber realizar esses testes em determinados pontos de operação Então os conceitos são exatamente os mesmos que encontraríamos em um contexto de uma planta física Muito bem, eu vou supor que vocês estão por dentro do que tratamos aqui nesse vídeo de integração numérica porque as simulações que eu não vou entrar em detalhes aqui serão realizadas via integração numérica eu vou fazer menção a algumas coisas tratadas neste vídeo sem maiores delongas Muito bem, o modelo que usaremos neste vídeo e em vários outros, assim espero, para a frente é o modelo de pH, ou seja, é um sistema em que a variável de saída é o pH e existem algumas variáveis de entrada existe uma vazão tampão de 0,1 mililitros por segundo uma vazão de ácido forte de 2,1 mililitros por segundo e essas vazões nós manteremos constantes de modo que a única variável manipulada que nós chamamos de entrada é a vazão de base forte cujas unidades também serão mililitros por segundo e essa variável aqui nós manipularemos ou seja, nós colocaremos ela em vários valores diferentes ao longo dessas simulações esses valores ficam fixos para essa variável de cá apenas um detalhe o modelo é um modelo de sétima ordem ou seja, eu tenho sete equações diferenciais de primeira ordem que são integradas numericamente pelo algoritmo de Ranjikuta muito bem então antes de falarmos da questão de excitar o processo em pontos de operação específicos vamos lembrar o porquê disso qual a necessidade, relevância disso e para isso nós vamos pegar os sistemas e dividi-los em duas grandes categorias sistemas lineares aqui do lado esquerdo e sistemas não lineares do lado direito aqui nessa parte em azul bom, vamos imaginar que essa é a variável por exemplo, nesse caso aqui seria pH então a variável de saída seria pH e ela existe em um determinado valor e aí a gente vem e manipula por exemplo, a variável de entrada na forma de um degrau e essa variável, ela reage a essa entrada muito bem aí suponhamos que vem um outro degrau da mesma amplitude e esse aqui reage do mesmo jeito e assim vai e essas respostas ao degrau que vemos aqui entre si elas são idênticas porque as entradas foram idênticas então em outras palavras estamos dizendo que a resposta do sistema nesse ponto de operação se deu igual a resposta do sistema nesse ponto de operação que por sua vez foi igual a resposta do sistema nesse ponto de operação ou seja o sistema reage a entradas iguais da mesma forma independente do ponto de operação isso é característico de sistemas lineares para um sistema não sendo linear é um sistema não linear então por exemplo ele pode ter uma resposta aqui a um degrau de entrada e a medida por exemplo porque vamos trabalhando em pontos de operação diferentes observe que esse degrau foi mais alto eu eventualmente eu posso ter um degrau mais baixo aqui então observe nesse ponto de operação a resposta a um degrau foi assim nesse ponto de operação a resposta ao mesmo degrau da mesma amplitude já foi assim foi bem diferente e nesse outro ponto de operação a resposta a um degrau de mesma amplitude foi assim então nós vemos que dependendo do ponto de operação o sistema reagiu respondeu de forma diferente a entradas com as mesmas características isso é típico de sistemas não lineares portanto saber em que ponto de operação foram coletados os dados em determinado teste é absolutamente fundamental principalmente quando ajustaremos modelos lineares a dados que vem de processos não lineares mas em torno de um ponto de operação então vocês veem que todas essas esses jargões que a gente vê e ouve por aí na área de controle automação elas precisam ser entendidas de uma forma talvez um pouco melhor e o objetivo desse vídeo é precisamente esse muito bem então aqui eu vou mostrar pedaços trechos de código não é a parte da integração numérica das equações diferenciais ou de cuta mas são os trechos em que a gente faz algumas definições para aos poucos vocês se acostumarem com certas coisas então por exemplo nessa primeira parte aqui que eu só vou mostrar nessa imagem temos a definição do vetor de tempo então o tempo inicial é zero tempo final vou colocar aqui seiscentos seis mil minutos tempo final em segundos é o tm vezes sessenta então é um monte de coisa aí o h que o intervalo de integração dez segundos e com isso eu gero um vetor de tempo que vai da condição inicial do tempo inicial ao tempo final com esses intervalos de h então esse vetor de tempo é o fixo muito bem é observem que aqui nós temos essa aqui é uma daquelas entradas constantes ela fica fixa observem o que que estamos escrevendo aqui q1 são é o número correspondente ao tamanho desse vetor t tamanho desse vetor t bom aqui eu não vi quanto que é mas pensa bem seis mil vezes sessenta dividido por dez dá seis mil vezes seis nós estamos falando de trinta e seis mil valores então aqui nós temos trinta e seis mil valores iguais a dois pontos setenta e um ou seja durante esses seis mil segundos minutos aliás essa variável entrada q1 ela fica fixa em dois vírgula setenta e um que é a vazão de entrada de ácido forte então é uma daquelas entradas fixas que não vou mexer a variável que a gente mexe a entrada é a q3 muito bem em q3 nós vamos fazer o seguinte aqui eu quero fazer uma entrada que é essa escadinha que está aqui em azul eu quero passear com o sistema de pontos de operação de baixa vazão de base até vazões de base mais altas então eu decido gerar um vetor chamado níveis que vai de zero a seis com intervalos de zero um e zero um vocês estão vendo aqui de zero a seis e esses pequenos degraus aqui tem amplitude zero vírgula um e aqui então eu gero essa escadinha utilizando esses níveis multiplicando por um determinado ou seja eu repito esse número por um tempo de largura que eu chamei de largura e isso é calculado aqui é basicamente saber quantos níveis eu tenho aqui eu divido esse período em degraus de largura idêntica duração idêntica muito bem então basicamente é isso podem vocês podem seguir alguns outros procedimentos o importante é gerar um sinal de entrada com essa com essa aparência e aqui nós fazemos a chamada ao algoritmo de range cuta que é a integração numérica então a gente passa o vetor de estado passa uma entrada que é um um que é fixa nós vimos aqui que é fixa essa variável nossa u que aqui nós estamos chamando de u2 aparece aqui o intervalo de integração o tempo e aqui são os parâmetros do modelo que eu não estou mostrando aqui quais são são um monte de parâmetros muito bem então isso aqui se encarrega de fazer a simulação simulação numérica e o que temos como resposta é o ph em preto então esse ph a gente lê nesse eixo que está aqui em azul e essa entrada u2 lemos nesse eixo que está aqui à direita em laranja muito bem agora vamos pegar um zoom mais ou menos dessa região e eu vou mostrar isso nessa figura que está aqui se vocês observarem essa região precisamente corresponde a essa observem que os degraus de entrada são todos idênticos esse degrau é idêntico a esse daqui por exemplo a única coisa que muda é o ponto de início é isso que nós chamamos de ponto de operação ok então todos os degraus são idênticos agora observem vocês que no caso das respostas a resposta do sistema a resposta do sistema não é igual para todos os degraus esse respondeu desse jeito observe esse aqui no meio observe como que a amplitude da resposta é muito maior do que a amplitude desse ou amplitude desse para uma entrada de mesma amplitude ou seja nesta região o sistema tem um ganho mais elevado do que nas outras muito bem então isso está caracterizado aqui a não linearidade do sistema do processo e isso já era mais ou menos esperado ao observar essa figura de cá que nós vamos analisar com um pouquinho mais de cuidado na próxima imagem então essa figura volta a aparecer aqui e aqui vocês se lembram que nesse eixo eu tenho o tempo então é a simulação propriamente dita aqui o sinal de entrada que eu chamei de 2 aqui o sinal de saída que chamamos de y agora nós queremos fazer o seguinte nós queremos tomar os valores em estado estacionário de cada uma dessas grandezas e plotá-las nesse gráfico daqui então por exemplo se a entrada u2 fez isso e a saída fez isso então eu quero pegar o valor de u2 aqui que está em estado estacionário o valor de y que está em estacionário aqui e colocar esses dois pontos neste gráfico nesse eixo vou colocar valores em estado estacionário de u2 e aqui colocar valores estacionário de y este dados então fazendo essa coleta minuciosa dos valores gera esta figura aqui essa figura chamamos muitas vezes de curva de calibração curva de calibração do processo ou não linearidade estática não linearidade estática e observe que a derivada dessa curva é o ganho do processo se fosse um sistema linear a curva estática de um sistema linear é uma reta que passa na origem então você logo vê que isso aqui está longe de ser uma reta que passa na origem isso é uma outra característica outra maneira de ver que esse sistema é não linear observe que tem regiões aqui em que a derivada é baixa aqui a derivada é muito baixa tem regiões aqui de derivada altíssima é aqui uma região de derivada média então dependendo do ponto de operação eu vou ter que lidar com situações de ganho de processo diferentes isso mostra que se eu ajustar um controlador que tem um bom desempenho aqui eles muito provavelmente não funcionará bem aqui e muito menos aqui ok então a questão de vermos os pontos de operação aqui serão fundamentais e o que eu vou mostrar para vocês a seguir nós vamos escolher dois pontos de operação um ponto de operação em torno de 2,2 e outro ponto de operação em torno de 4 para fazermos algumas simulações então essa aqui é inclusive a minha última imagem então vamos voltar a questões de código aqui está a linha de Q1 que é idêntica a anterior Q1 vocês lembram que fica fixo e aqui eu vou ter duas entradas o 2 vou chamar de Q3 2.2 a entrada em Q deixa eu mostrar aqui nos gráficos vai ficar mais fácil essa é uma entrada o 2 cujo ponto de operação que eu vou tomar como sendo o valor logo antes da transição é 2.2 e aqui a entrada o 2 o valor do ponto de operação é 4 então estou chamando essa aqui de cima de no código de Q3 2P2 e essa outra estou chamando de Q3 4 ok muito bem observe que nessa Q3 2.2 eu tomo uma parte que é vazia aliás melhor vazia não está em 2.2 aqui então são alguns valores em 2.2 que são esses valores aqui e depois eu anexo uma parte com 2.5 que é esse valor daqui ok então é assim que eu gero o degrau uma parte do vetor com esses valores a outra parte do vetor com esses valores aqui idem para o que é 4 um que é 4 esses valores aqui como já vimos é 4 e esses valores aqui 4.05 observe então que em ambos os casos nós estamos falando de degraus de amplitude 0,05 então isso daqui é 0,05 em ambos os casos e a resposta do processo aqui é esta e do processo aqui é esta quero fazer duas observações primeiro o seguinte eu não posso aplicar esse degrau logo no instante zero porque vocês estão enxergando aqui muito levemente um transitório rápido aqui ele é muito mais lento então se eu puser esse degrau aqui eu vou misturar a resposta a esse degrau com a resposta das condições iniciais aqui ia ser grave então o que a gente faz quando a gente quiser simular pontos de operação específicos inicializamos a simulação com condições iniciais viáveis a sua escolha e posicionamos o processo nesse ponto de operação onde se dará o teste esperamos o sistema estabilizar e aí num determinado instante aplicamos o teste o sistema reage nesse caso aqui a mesma coisa iniciei tal tenho que esperar o sistema estabilizar estabilizou aplico o teste muito bem a segunda coisa que eu quero observar é que se vocês olharem essa escala toda é alguma coisa em torno de 0,2 e essa toda é alguma coisa em torno de 0,7 ou seja essa escala é maior do que essa isso significa que esse degrau tem amplitude maior do que esse de cá ora mas isso era de se esperar porque observe esse ponto de operação aqui corresponde a este em que a derivada é mais íngreme do que nesse ponto de operação ora se o ganho aqui é maior então claro que para entradas da mesma amplitude a resposta aqui será uma resposta com amplitude maior também muito bem então o que faremos em um vídeo posterior é tomarmos estes dados e utilizarmos algum tipo de método determinístico para obtermos modelos lineares para esse processo mas como o processo não linear e o modelo é linear nós teremos que tomar o cuidado de dizer este modelo linear ele é para o ponto de operação 2.2 este outro modelo linear é para o ponto de operação 4 e assim sucessivamente muito bem eu espero que essa questão dos pontos de operação fique um pouco mais claro com esse vídeo vocês devem tomar os seus modelos seus processos e brincar com isso para interiorizar esses conceitos que são tão importantes e tão básicos e aí Obrigado.